Simplifique ao máximo as expressões abaixo. Olha só, amiguinho. É raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2, né? É a mesma raiz, são raiz quadrada, são iguais, né? É que nem x mais x mais x. x mais x mais x não dá 3x. Então, 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, 3 vezes a raiz de 2. Então tem muito que ser falado sobre isso, né? Ó, a B, 9 vezes a raiz de 2 menos 4 vezes a raiz de 2. 9 vezes a raiz de 2 menos 4 vezes a raiz de 2, eu faço a conta com esse 9 e esse menos 4. 9 menos 4 é quanto? 5 vezes a raiz de 2. Menos a raiz de 2, menos 1 a raiz de 2, dá 4 raiz de 2. Na técnica eu faço isso, 9 menos 4 menos 1. Não aparece nada aqui na frente, é 1. 9 menos 4 é 5, menos 1 é 4. Então a resposta é para essa. 4 vezes a raiz de 2. Ok, amiguinho? Aqui é a raiz de 3, a mesma ideia. 6 vezes a raiz de 3 mais 4 vezes a raiz de 3, dá 10 vezes a raiz de 3. menos 10 vezes a raiz de 3, dá 0, né? Mais 10 menos 10, tá bom, né? Então a resposta da alternativa C é 0. Aí o aluno fala, aí eu quero colocar 0 vezes a raiz de 3. Ô amiguinho, 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Não precisa colocar 0 vezes a raiz de 3. Olha só 0, tá bom? Ó, raiz cúbica de 5 vezes 4, menos 9 vezes a raiz cúbica de 5, mais 1 vezes a raiz cúbica de 5. Não aparece nada, é 1. Então é para fazer 4, menos 9, mais 1. Olha lá, 4 menos 9 dá menos 5. Menos 5 mais 1 dá menos 4, né? Então a resposta final para essa aqui é menos 4 vezes a raiz cúbica de 5. Se for o mesmo índice, a mesma raiz, você pode fazer esse tipo de operação, numa boa. Agora o que não pode é somar uma raiz de 2 com uma raiz de 3. Aí não dá para fazer, tá? Uma raiz cúbica de 2 com uma raiz quadrada de 2. Aí não pode. Tem que ser a mesma raiz aqui, né? Nos três casos, tá ok?